Vamos falar de tipologia bíblica. O que é tipologia? Tipologia, meus queridos, é o estudo de pessoas, instituições, lugares, objetos, eventos históricos encontrados no Antigo Testamento que se revelam no Novo Testamento. É sobre isso que nós vamos falar agora. Eu tenho certeza de que você será abençoado através desse vídeo. Eu tenho certeza que você aprenderá mais um passo no seu crescimento, no conhecimento das coisas de Deus. Porque a sabedoria Deus derrama sobre as nossas vidas, nos dá. Mas o conhecimento nós temos que buscar. E é isso que você está fazendo aqui agora. Buscando, adquirindo conhecimento. E antes de entrar na profundidade do assunto, eu quero te pedir, inscreva-se aqui. Nesse botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se no meu canal. Quando você clicar neste botão vermelho, inscreva-se, vai abrir automaticamente um sininho cinza. Clique nesse sininho. Para que você possa receber as notificações do meu canal. E quando eu postar vídeo novo, você será avisado. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, eu quero te pedir uma gentileza. Compartilhe esse vídeo. Clique aqui embaixo, nesta palavra compartilhar. Vai abrir várias opções. Você pode compartilhar na sua rede social. Você pode compartilhar no seu perfil do Facebook. E você vai estar me ajudando a divulgar esses estudos da palavra de Deus. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, falar sobre tipologia bíblica. Sem antes explicar o que significa tipo e antítipo. Ou antitipo, como você quiser pronunciar. Preste atenção agora. Tipo é uma pessoa, acontecimento, objeto, representando algo maior no futuro. Antítipo já é a pessoa. Ou algo que foi representado pelo tipo. Entenda, tipo é a sombra que está lá no Antigo Testamento. O antítipo é a realidade. Ou seja, é o cumprimento do prenúncio do Antigo Testamento. Se cumprindo no Novo. E através desse vídeo, nós vamos dar alguns exemplos de tipologia bíblica. E eu quero te pedir uma gentileza. Vá pausando o vídeo de vez em quando. E vá fazendo as suas anotações. Para que esse estudo seja aproveitoso para o seu elevo espiritual, ministerial. E para o seu crescimento. Principalmente para você que está ingressando no ministério. Você que tem uma chamada de Deus. O desejo de ser um pregador. Um ensinador. Um apacentador. Da palavra bendita e poderosa do nosso Deus. Nós vamos começar por Adão. Adão lá do Jardim do Éden. Quando nós falamos de Adão. Nós observamos lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 22. Uma referência que nos dá base. Para entender que Adão. Era uma tipologia de Cristo. E eu entendo que. A palavra do Senhor nos diz que todos. Morreram em Adão. Mas fomos vifificados. Em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos. E nos nossos pecados. Mas quando entregamos a nossa vida para Cristo. Nós recebemos vida espiritual. Nós ressurgimos espiritualmente. Eu falo de Adão. E acredito que Adão era uma tipologia de Cristo. E não só Adão. Mas nós falamos também de outros personagens. O próprio José. O filho de Jacó. O interessante é que José viveu uma trajetória. E na sua trajetória. Vários pontos da sua vida. Mostram a semelhança com o que Cristo viveu. José era o filho amado do seu pai Jacó. A Bíblia diz que lá no Rio Jordão. No batismo de Cristo. A voz bradou dizendo. Este é o meu filho amado. A quem eu tenho prazer. José foi odiado. Rejeitado pelos seus irmãos. A Bíblia diz queridos. No evangelho de Cristo escrito por João. Que ele. Cristo. Veio para os que eram seus. Mas os seus. Não o receberam. Então. José. É uma tipologia de Cristo. José foi vendido. E a Bíblia diz que Judas vendeu a Jesus Cristo. E o final da história de José você conhece. José passou a ser o governador do Egito. E o seu nome apontava para o salvador do mundo daquela época. Interessante que Cristo é o salvador da humanidade. Nós falamos de Adão. Tipologia de Cristo. Nós falamos de José. Tipologia de Cristo. E o próprio Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o mediador. O profeta. Moisés foi aquele homem. Que foi levantado por Deus. Para retirar o povo da terra do Egito. Quando nós falamos de Egito. Nós logo entendemos o mundo pecaminoso. Através de Cristo. Nós saímos do pecado. Moisés foi levantado para conduzir o povo. Até a terra prometida. Até a Canaã. E nós entendemos que Jesus Cristo. entregou a sua vida para nós. Para que nós pudéssemos, através da aceitação do seu sacrifício. Nós herdarmos o direito de vida eterna. De entrar na Canaã. Celestial. Adão. José. Moisés. E por que não falar de Davi? Quem era Davi? Davi foi o rei de Israel. Mas antes de ser rei. Davi era pastor de ovelhas. Tanto é. Que quando. A Bíblia diz que. O profeta Samuel chega na casa de Jessé. Para escolher um novo rei. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. E o interessante. Que Davi. Foi rei. Davi. Foi pastor de ovelhas. E também é conhecido na Bíblia. Como a raiz. De Jessé. Quando esse texto aponta. Para a figura de Cristo. E nós também não podemos. De maneira nenhuma. Esquecermos. De falar. Do profeta Jonas. Você vai encontrar respaldo. No novo testamento. Falando acerca. Da história do profeta Jonas. Onde o texto. No novo testamento. Confirmando. Nos diz assim. Assim como Jonas esteve. Três dias e três noites. No ventre do grande peixe. Assim estará o filho do homem. Três dias e três noites. No seio da terra. Nós entendemos que a. O relógio cronológico daquela época. Não pode ser comparado com os dias de hoje. Jesus morreu na sexta-feira mais ou menos entre o meio-dia e as três da tarde. Tudo e ressuscitou na madrugada de sábado para domingo. Este é um outro assunto. Mas o que eu quero que você entenda. É que Jonas é uma tipologia de Jesus Cristo na Bíblia. E é sobre tipologia que nós estamos falando. Esse assunto é um assunto muito interessante principalmente para aqueles que pregam a palavra de Deus. Isso vai te ajudar bastante. E eu gostaria que você compartilhasse com outros pregadores. Com outras pessoas que estão interessadas em ensinar a palavra de Deus. Quando nós observamos Moisés. Deus orientando Moisés para que construísse um tabernáculo no deserto. Nós observamos e entendemos que o tabernáculo estava dividido em cerca de três partes. O átrio. Aquela parte do lado de fora. O lugar santo. Aquele primeiro compartimento. E o lugar santíssimo. Ou santo dos santos. E o interessante é que as próprias peças do tabernáculo. Apontavam para Cristo. Eram. Uma tipologia do próprio Cristo Jesus. A Bíblia não é um livro. Que contém vários livros desconectados. E que cada um conta uma história diferente. Eu entendo que a Bíblia é um livro. Em que todos os seus livros. É um processo. Progressivo ao encontro de Cristo Jesus. Dificilmente você vai encontrar um livro na Bíblia. Onde não exista um personagem. Um objeto. Ou uma situação que aponte para Cristo. E eu vejo ali o altar do holocausto. O altar do holocausto. É uma tipologia do calvário. Do sacrifício de Cristo. Na cruz. Em pró da salvação da minha alma e da sua alma. Eu vejo aquela pia de bronze. A pia de bronze. A pia de bronze do tabernáculo. É uma tipologia da santificação. Da purificação. Onde o sacerdote se assiava. Se purificava. Onde ele se higienizava. Se limpava. Quando você adentra o lugar santo. Você já encontra a mesa dos pães asmo. Tipificando Jesus. O pão da vida. A bíblia diz lá no evangelho de Cristo. Escrito por João. Que o próprio Jesus diz. Eu sou o pão da vida. Quando você observa a trajetória de Israel no deserto. Você vê o manar descendo. O próprio Cristo diz. Eu sou o pão vivo. Que desceu do céu. A mesa dos pães asmos. Os pães sem fermento. Alguns costumam ensinar que o fermento. Simbolizava. Ou simbolizam. O pecado. E dentro do lugar santo. Também. Você. Haveria de encontrar. O candelabro. Ou candinheiro. Onde o sacerdote. Colocava sempre o azeite. E acendia o candelabro. Para que ele iluminasse. Aquela localidade. O candinheiro. O candelabro. Simboliza. A luz do mundo. Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. E o interessante. Que os historiadores contam. Que existia uma ferramenta. Imitando uma tesoura dos dias atuais. Conhecido naquela época. Como espevitadeira. Ou espevitador. Quando se apagava uma daquelas velas do candelabro. O sacerdote cortava aquele borrão. Aquela cinza que fumegava. Tornava até a fogo para que o candelabro permanecesse iluminando. É por isso que a Bíblia diz que não se apagará o pavio que fumega. E nós encontramos também, queridos. O altar do incenso. Apontando para Cristo mais uma vez. Aonde nós entendemos que a tipologia nos faz entender. Que aquilo ali. Estava apontando para a oração dos santos. A intercessão de Cristo lá na glória por nós. O sacerdote colocava aquelas ervas aromáticas. E aquilo era queimado pelas brasas e o cheiro subia. E a Bíblia diz que. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, que. Pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. O que eu entendo com isso? Eu entendo que. O próprio Deus. Hoje recebe as nossas orações. Como cheiro suave. Nas narinas dele. Como entendemos que Deus. Tem as suas maneiras de responder as nossas orações. Sim. Não. Espere. Eu entendo que quando nós. Observamos o tabernáculo. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Para oferecer o sangue do animal. Eu entendo que aquele véu. É a tipologia da separação entre o homem e Deus. Que foi rasgado quando Cristo expirou na cruz do Calvário. E lá dentro do lugar santíssimo estava a Arca da Aliança. Que era a tipologia da presença de Deus no meio do povo. E eu aprendo, queridos. Que existia várias outras peças. Como a própria tampa. Conhecida como propiciatório. E dentro da Arca existia a vasilha. Ou a cunha. Como você quiser pronunciar. Com o maná que fora recolhido no deserto. A vara de arão que floresceu. As tábuas de Moisés com os dez mandamentos. Todas três. Simbolizando a palavra de Deus. O maná. Palavra. A vara de arão. Palavra. As tábuas dos mandamentos. Palavra de Deus. Nós estamos falando de tipologia bíblica. Se estiver gostando do assunto. Se inscreva aqui no meu canal. Eu te peço. Compartilhe o vídeo. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos compartilhar. Para que outros adquiram também esse conteúdo. Agora eu quero falar sobre objetos. Sobre algumas figuras. Que estão também inseridas dentro desse assunto de tipologia. Eu quero falar da Arca de Noé. Quando eu falo da Arca de Noé. Eu falo de salvação. Porque naquela época. A única salvação que existia. Para o povo. Que sofreu ali o dilúvio. Era a Arca de Noé. Alguns dizem. E pregam. Que a Arca de Noé. Simboliza a igreja de hoje. Sem questionar. Eu prefiro apontar para a salvação. Quando nós lemos um livro de números. Nós vemos o povo sendo atacado por serpentes venenosas. E Deus orienta Moisés. Para que Moisés construísse uma haste. Tipo de uma cruz. E lá colocasse uma serpente de metal. E todos aqueles que estivessem envenenados. Pelas mordidas das serpentes. Oriassem para aquela serpente de metal. E o veneno não fazeria efeito. O que nós entendemos? Nós vemos mais uma vez a tipologia em ação. Se você ler o Evangelho de Cristo. Escrito por João. No capítulo 3. No versículo 14. É por isso que eu te pedi para você ir pausando o vídeo. João 3. João 3.14 está escrito assim. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem, falando de Cristo, seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. E a serpente do deserto era uma tipologia de Cristo Jesus. Quando nós chegamos em Êxodo, capítulo de número 12. O que nós vemos ali? Nós vemos a saída de Israel do Egito. E na saída de Israel do Egito, foi morto ali um animal. E o sangue daquele animal foi colocado nos umbrais. das portas, dos hebreus. O sangue daquele cordeiro impediu que o anjo da morte visitasse as residências dos israelitas. Eu vejo essa passagem bíblica apontando para o cordeiro de Deus, Cristo. Que tira o pecado do mundo. E para nós encerrarmos. Eu quero falar sobre a sede da nação de Israel, na caminhada no deserto. E eu entendo, queridos, que nessa passagem, Deus ordena a Moisés que fale a rocha. A Bíblia diz que Moisés toca na rocha. A rocha verte água para saciar a sede do povo. Conhecida como a rocha de Berimbá. E eu entendo que a rocha é uma tipologia de Cristo. A rocha apontava para Cristo. O único que pode saciar a nossa sede espiritual. O único que pode saciar, alimentar, matar a sede da nossa alma. Eu quero concluir agradecendo a sua disponibilidade de tempo. Os seus minutos que você gastou aqui comigo, escutando esta palestra. E eu encerro pedindo, inscreva-se aqui no meu canal. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho. E alcance outras vidas que precisam ouvir. Meu nome é Raimundo Bispo. Um abraço no seu coração.